Ei Vinci Troinha, é o brabo de resistir Vale a pena lembrar, né? Ei cachorro, vou apelar É o gelado a mais de mil É o gelado na batida Se é pra fazer discórdia, vamo ver que se garanta O atrack tá garantido, guerra do condom gigante Embalvada contra bandeira, pilantra contra safada Desce, sope, que vai trava Não se acanha a mulher, só joga a currada Cê tá novinha, quica malvada Revolando a rabada, no bumbum gado Cê tá novinha, quica malvada A minha tarota tá muita buzada Cê tá crescendo, tira ela vai Ai, 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 ai Sai o WMJK na tecimento Ai, 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 ai Naquele buquebola, vai na dança Joga pro tramp e não se abem Naquele buquebola, vai na dança Toma, 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 toma Estada nadinha, tremendo a bundinha Jogando por cima, rependo a menina E dai, ai, 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 ai Ai, 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 ai É o WMJK na tecimento Frio e calculista É o gelado, é o gelado na batida É o gelado a mais de mil Mas que nem um abelão Se é pra fazer discórdia, vamos ver que se garanta O ardraque tá garantido, guerra do condom gigante Malvada contra bandeira, pilantra contra safada Desce e solta, que vai trava Não se acanha a mulher, só joga porra da raba Cê tá novinha, que camovada Revolando a raba, dando bunda Cê tá novinha, que camovada O ardraque tá novinha, que camovada A minha tarada tá muita bozada, sensacional é sendo teola Vai, 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 vai Vai, 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 vai 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 Joga porra, não que não se acanha Aquele que rebola, vai na dança Toma, 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 toma Cê tá duradinha, tremendo a bundinha Jogando por cima, rebola, menina E aí, 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 aí É o WMJ, tá cana, crescimento, tá com o craca